beleza galera aqui é a Darley da V8 Mecânica você tá assistindo aí nós caramba plantar da oficina nós estamos lotados de serviços aqui hoje galera nós estamos acabando de finalizar aqui a manutenção do Chevrolet Celta já fizemos aqui a instalação do sistema de freio traseiro infelizmente não deu para mostrar a manutenção dele porque o serviço tá agarrado né mas já foi feita aqui a lubrificação o pré assentamento aqui da sapata de freio e nós vamos fazer daqui a pouco a regulagem do freio de mão esse carro esse carro não é todos os carros tem a regulagem do freio a regulagem automática da sapata de freio que ela é feita na hora que você pisa no sistema de freio que você pisa no pedal do freio pisou no pedal do freio ele vai abrir o cilindro a sapata vai regular o freio automaticamente só que nem todos os carros funcionam desse jeito aí tem alguns carros tem que ir lá e fazer essa regulagem manualmente tô torcendo para ele fazer dessa forma se ele fizer nós vamos ganhar muito tempo se não fizer a gente vai ter que falar a gente vai ter que ir lá ficando gago não tô ficando gago a gente vai ter que ir lá e vai ter que fazer a a regulagem dele manualmente beleza e agora aproveitando aqui esse vídeo vou mostrar para vocês aquela lubrificação do pedal da embreagem do cabo da embreagem eu já fiz um vídeo mostrando como é que faz essa lubrificação aqui tem muita gente que gostou tem muita gente que acha que não funciona mas funciona tá galera já fiz aqui num punhado de carro funciona bem funciona que é top como que funciona essa lubrificação você vai tirar o cabo o cabo da embreagem do carro ele tem essa essa regulagem aqui você não precisa mexer na regulagem você vai só puxar isso aqui vai soltar ele da haste que fica aqui embaixo que ela vai tirar e da haste tem que colocar essa parte aqui para o alto aqui ele tem essa como se fosse uma coifa tá vendo aqui tem essa coisa você vai tirar ela vai puxar com um pouquinho mais de força e vai lubrificar aqui a pontinha aqui do cabo e quanto que você vai lubrificar o quanto tempo você tiver se você conseguir lubrificar isso aí umas seis ou sete vezes e deixar aqui uns 20 minutos dessa forma já é o mais do que suficiente coloca 5 6 7 gostinhas de óleo acabou não precisa por mais do que isso não só que você vai ter que fazer isso aí rotineiramente vamos por aí a cada 10 mil quilômetros ou a cada 15 mil quilômetros que você rodar você faz isso aí ou então uma vez por ano ou uma vez a cada dois anos não tem importância o quanto mais você quiser melhor vai ser para que você pise no pedal da embreagem e o acionamento dela seja massivo tá bacana se você não fizer isso esse cabo que ele entra sujeira aqui dentro ele tem uma um pouquinho de lubrificante aqui quando você compra ele novo mas depois de um tempo ele resseca e quanto mais você fizer isso mais ele vai ficar lubrificado mais tempo ele vai durar e eu já peguei caso aqui na oficina de um cabo que durou mais de 15 anos ele começou a ficar duro a pessoa trouxe aqui para fazer revisão comecei a lubrificar o cabo e até trocar o cabo a verdade acho que nem troquei esse cabo e o cliente já deve ter mais ou menos acho que uns seis anos que deu uma manutenção com a gente aqui então se você fizer isso o cabo de embreagem do seu carro vai durar muito tempo o cabo do freio de mão funciona da mesma forma você pode lubrificar ele ele dura bastante tempo dependendo do cabo de freio de mão por exemplo se for difícil um carro importado você não consegue achar ele para comprar e tá ruim de acionar o freio de mão você pode fazer a lubrificação dele ali umas duas três vezes deixar de um dia para o outro para o outro lubrificando você pica o lubrificante deixa ele em pé para o óleo descer aqui pelo cabo pela gravidade e aí meu amigo você pode só correr para o abraço porque vai funcionar muito bem quem tem moto sabe disso os cabos da moto você tem que lubrificar você não fica trocando cabo de moto à toa você quase sempre você troca você se lubrifica você não precisa trocar ele nunca na vida eu troquei um cabo da minha moto cabo se não me engano da embreagem do acelerador porque eu não sabia desse macete da lubrificação e depois de um tempo lendo manual eu vi que tinha essa recomendação no manual de lubrificar ele tanto ele quanto o kit da corrente ali né o kit corrente e as engrenagens ali tem um nome certo esqueci qual que é o sistema de freio que já foi feita sangria já tá funcionando agora só falta dar uma forma geral nele aqui limpar completar com fluido de freio fica meio sujo assim né galera que acaba espirrando um pouquinho a embreagem aqui já foi feita a lubrificação já tá no lugar de novo cabo da embreagem tudo bacaninha zerado agora vem a cereja do bolo hein isso aqui é para quem vai acompanhar o vídeo até o finalzinho aí que vai entender como é que funciona um dos grandes problemas que acontece de contaminação do fluido de freio é justamente por conta que da tampa foi a pena não ter mostrado a limpeza é a limpeza dessa tampa aqui e aqui por dentro dela tá tudo sujo de terra tudo sujo de terra essa coisa do sujo de terra e esse aqui ele surge dessa forma ele contamina com água dessa forma quando desse rachadinho que dá aqui em cima e essa rachadinho desse tamanzinho aí minúsculo ele entra a umidade aqui por dentro ele entra terra aqui por dentro passa por aqui e acaba parando nessa membrana só que a umidade acaba passando por aqui e vai para o fluido de freio a sujeira nem tanto ela essa coifa que consegue segurar ela durante um tempo mas é uma tristeza e eu não achei dessa tampa para comprar até hoje galera se eu achar uma em boa qualidade né se eu achar uma bem parecida aqui com essa original eu vou comprar umas 10 porque aqui na oficina já vieram acho que uns três ou quatro carros com esse mesmo problema e eu não tenho tampa poder colocar nele a tampa que eu já comprei aqui eu comprei no mercado livre já comprei no distribuidor vem uma tampa tão fajuta tão ruim que eu não tenho nem coragem de instalar no carro do cliente é bem pior que a tampa que tá no carro do cliente complicado né mas aqui a limpeza já tá finalizada daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês como ficou esse sistema agora vou colocar o carro ainda tem que fazer a regulagem fina do freio de mão vou mostrar aí o reservatório do freio de mão já tá limpo higienizado com fluido tá parecendo um suco de groselha só tem que colocar mais um pouquinho aqui em colocar mais um pouquinho porque a gente fez uma sangria nele mas já tá top demais né tá limpo tá bacana infelizmente não tem aquela membrana ali pra poder trocar aí essa tampinha agora vamos passar lá pra parte da roda traseira já fiz a nós já fizemos aqui a o pré assentamento dela agora é só conferir a equalização dos dois freios tanto quer dizer os dois feijando freio de mão na parte de a parte esquerda e na parte direita sempre da roda traseira tá galera galera vou mostrar aqui rapidamente como que a gente regula fazer a equalização do freio de mão aqui tá elas já estão praticamente irregulados mas eu vou mostrar pra vocês tem pouca diferença de um lado com as duas rodas estão soltas puxa o freio de mão o dente mais um dente mais um mais um aqui já começou a pesar um pouquinho essa roda que começou a pesar a outra ainda não mais um essa roda que praticamente travou essa aqui já pesou pra caramba puxa mais um acabou a hora que travou então tá dando a diferença que de um dente somente de uma roda para outra só que eu não vou tirar esse sistema para fazer a regulagem fina dele porque eu vou precisar usar a ferramenta para poder retirar esse tambor de freio aqui ele tava já tá com desgaste a sapata tá com um pouco de desgaste e corre o risco de eu retirar essa roda e estragar o o a sapata de freio todo jeito que tá aqui tá ótimo só vou baixar um pouquinho o cabo do freio de mão a gente faz essa regulagem por aqui e zé finir o freio já ficou top aqui tá bacana viu agora lembrando galera é difícil uma oficina que faz a regulagem das duas rodas traseiras se elas não estiverem funcionando você vai sentir que se vai puxar o freio de mão uma roda vai gravar a outra não e o carro vai ficar bem de lado aí fica ruim demais para finalizar com chave de ouro retirei as velas de ignição para conferir se está tudo ok e para nossa surpresa resistência das velas tudo bacaninha aqui a gente mede na escala de 20 quilo ohm viu galera não é 20 ohm não é 20 quilo ohm tem que olhar a escalinha de cá aqui e como que a gente faz para poder medir essa vela você pega aqui a pontinha coloque de um lado da vela de ignição segura aqui por favor é que eu tenho que pedir ajuda aqui galera que faltou uma mão aqui assim por favor muito obrigado mede aqui do lado mede aqui na pontinha e vê lá quanto tá dando de resistência da 3.83 82 quilo ohm então a resistência dessa vela tá boa o gap dela não tá muito aberto porque esse carro foi pouco usado tá tudo ok só que tem um segredo aqui hein galera muito obrigado aqui mora um perigo e a vela tá um pouquinho suja de óleo essa aqui não essa aqui não essa que tá um pouquinho suja de óleo eu vou colocar eu vou jogar aqui um pouquinho de descarbonizante um pouquinho para tentar limpar ela um pouco se não limpar não tem problema eu coloco ela lá do jeito que ela tá mas quando esse carro vier fazer uma próxima revisão eu vou analisar de novo para ver se essas elas estão sujas de óleo porque se tiver suja de óleo pode ser que o retentor do retentor retentor das válvulas da haste da válvula ali já foi para o brejo pode ser que eles estejam ressecados aí começa a passar óleo para dentro do motor daqui a pouco o carro começa a queimar óleo é um carro relativamente novo rodou pouco mas pelo fato do retentor ficar em contato diretamente com óleo ele acaba ressecando depois de um tempo e tem que fazer substituição e aí meu amigo dá para tirar dá para trocar esse retentor aqui sem tirar o cabeçote mas dá uma trabalheira danada esse carro que dá para fazer isso alguns carros tem que tirar o cabeçote é brabo né fica esse vídeo bacana vocês aí meu agradecimento ao meu amigo gilvani manda um abraço aí para o meu amigo pedro também mandou mensagem aqui para a gente ontem meu amigo pedro era o mister google né lado de onde eu trabalhava conhece de tudo um bocado cara gente boa eu tô com saudade deles eu vou parar uma hora dessa aí para tomar café com a galera que quando eu tava trabalhando lá a gente tomava café todo dia junto eu parava o serviço lá fazer uma zona danada só para tomar café ficar batendo papo e agora a gente afastou um pouquinho sentir falta do café não tá fácil não é só remontar tudo aqui galera colocar um pouquinho de fluido de freio ali ainda e o carro já pode ser entregue fizemos o balanceamento das rodas falta fazer ainda o alinhamento ligar o carro e deixar ele aquecer para ver se vai armar o eletroventilador na da forma correta muito serviço em praticamente dois dias de serviço só por conta de um certo viu galera tem muita gente que acha o seguinte a meu carro tá andando tá só com um probleminha é coisa simples mas às vezes não tem muita coisa que tá explodindo no carro se a gente não desmontar não fizer a expressão correta você não vai encontrar o defeito você vai encontrar o defeito só depois que o carro para e o nosso ideal aqui não é não é esse a gente prefere que o defeito seja descoberto antes do carro parar como a gente fez aqui tinha um cheio de probleminhas pequenos foram resolvidos creio que o carro vai rodar em mais uns cinco cinco anos aí sem problema nenhum se caso der defeito o cliente volta antes e a gente resolve problema porque o carro já tá ficando idoso beleza um grande abraço para vocês aí até o próximo vídeo eu achei que os problemas tinha acabado mas não acabou não hein galera achamos um problema aqui no carro meio que na sorte coloquei aqui o esporciloscópio e a chama aqui uma centelha ela tá olha aqui ó ela tá com problema no segundo cilindro vou tirar essa vela de ignição aqui de novo vou inverter ela quando o terceiro cilindro vou ver se esse defeito aqui vai pular pro terceiro cilindro tá se o defeito pular pro terceiro cilindro o problema é na vela de ignição e não atravessa a vela de ignição aí galera olha o defeito persistiu tá vendo aí tá encolhendo aí a centelha ainda no segundo cilindro só aqui eu fiz o seguinte eu inverti a vela do primeiro do segundo cilindro com a do primeiro porque se eu invertesse com a do segundo com a do terceiro eu ia pegar a mesma bobina aqui da parte de baixo então eu preferi inverter com a do primeiro porque eu pego uma bobina diferente e amato esse defeito pelo menos como o defeito continuou aqui no segundo cilindro eu vou fazer o seguinte eu vou avaliar o cabo de vela e possivelmente o defeito vai estar nele eu vou avaliar da seguinte forma eu vou ver se ele não tá oxidado principalmente aqui na entrada da bobina se tiver oxidado na entrada da bobina o problema pode ser até na bobina mesmo bacana mas primeiro a gente faz a variação da vela se for o caso a gente troca ela pra depois trocar a bobina porque o cabo de vela é mais caro que a bobina o defeito tá aí firme e forte hein troquei o segundo cabo de vela ali galera tá vendo ele é diferente aqui no meio mas o defeito persiste então eu vou fazer outro teste agora vou colocar outra bobina no lugar o defeito persiste ainda tá vendo vou trocar essa bobina aqui pra ver se é ela que tá com defeito eu vou fazer aqui também já um teste primário de bobina pra ver se o primário tiver ruim a gente já pode trocar ela de cara galera parece que o problema aqui era vela de ignição tá trocando vela cabo de vela bobina trocando tudo aqui e no final das contas voltamos com todos os componentes deixando só as velas de ignição porque só elas ficam surtindo defeito parece que tá tudo ok agora vou deixar o carro ligado em uns 10 minutos pra ver se vai voltar a falhar se não voltar a falhar ele vai pra casa e amanhã no dia se der problema ele volta pra cá de novo colocar aqui pra 200 milissegundos que a gente consegue ver a centeira perdida né um abraço pra vocês aí do galera e não se esqueça e se inscreva no nosso canal né precisamos de pelo menos 3 milhões de inscritos aí até que no dia ele vai ficar só por conta de fazer teste na oficina um grande abraço aí até mais e aí